Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração Para anunciar o Evangelho de Deus, a palavra da salvação Não tem mais, caros irmãos e irmãs As leituras deste 12º domingo do tempo comum Põem em destaque algumas dificuldades que os discípulos poderão encontrar Na missão de anunciar o projeto de Deus no mundo Nas leituras são apresentadas que a perseguição está sempre no horizonte do discípulo É o desafio da missão Mas garante também que a solicitude e o amor de Deus Não abandona o discípulo que dá testemunho da salvação Deus sempre se faz presente na vida e na missão do discípulo O profeta, o discípulo é chamado a ter paciência Serenidade e confiança sempre em Deus Perante a missão a ele confiado Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias Apresenta-nos o exemplo do profeta Jeremias É o paradigma do profeta sofredor que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa da palavra No entanto, não deixa de confiar em Deus e de anunciar com amor, coerência, fidelidade as propostas de Deus para os povos No batismo, fomos ungidos como profetas, a imagem de Cristo Estamos conscientes desta vocação a que Deus nos convocou? Temos a noção de que somos a boca através da qual a palavra de Deus ressoa no mundo E se dirige aos homens e mulheres do nosso tempo? Pensem, você é um escolhido de Deus para ir e testemunhar a boa nova da salvação A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos Paulo demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida E como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência pode gerar a morte Caros irmãos e irmãs, escolhe, pois, a vida no amor e na fidelidade a Cristo Jesus No Evangelho segundo Mateus, é o próprio Jesus que ao enviar os discípulos Os avisa sobre as perseguições e as incompreensões que encontrarão na missão Mas acrescenta, não tem mais! Jesus garante aos discípulos a sua presença contínua, a solicitude e o amor de Deus Ao longo de toda a caminhada dos discípulos pelo mundo Continuamos aqui no mesmo ambiente em que o Evangelho do domingo passado nos situava Os discípulos que Jesus chamou e que responderam positivamente a esse chamado Que escutaram os ensinamentos e que testemunharam os sinais de Jesus Vão ser enviados ao mundo a fim de continuarem a obra libertadora e salvadora de Jesus Cristo Contudo, antes de partir, recebe as instruções de Jesus É o discurso da missão, que se prolonga do capítulo 9 até o capítulo 11 Um pouco antes desse trecho do Evangelho, Jesus estava dizendo aos seus apóstolos Que assumir o ministério de pregar o Evangelho como ele havia ordenado Vai criar inúmeros problemas que os discípulos terão que enfrentar Pois serão odiados por todos por causa de Cristo Ou que serão levados aos tribunais para julgamento Por causa da boa nova, da salvação, por causa do Evangelho Do presente texto, Jesus afirma que os discípulos Em sua pregação do Evangelho, não devem ter medo Não devem ter medo jamais Precisa falar aquilo que deve ser revelado Sem esconder nada, dizendo tudo de maneira clara e objetiva Mesmo que causa escândalo e desconfiança por parte de muitas pessoas Cristo orienta os apóstolos para que sejam firmes Firmes naquilo que aprenderam E devem ser coerentes em suas atitudes ao dizer Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens Também eu vou declarar em favor dele diante do meu Pai que está nos céus Aquele, porém, que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus Contudo, o Evangelho de hoje também quer nos mostrar Que Deus Pai tudo sabe, tudo vê e conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos Frequentemente agimos como se não tivéssemos consciência desse fato Deixando a força de nossa natureza egocêntrica Ou o medo dos homens tomar ações inconvenientes e contrárias Ao conhecimento que temos do Evangelho Bem na frente de nosso Pai Portanto, amados irmãos e irmãs em Cristo Precisamos ser mais coerentes Entre a nossa fé e as nossas atitudes Dizendo tudo à luz do dia Sem esconder nada e sem ter medo Daqueles que matam a alma Sim, peçamos sempre ao Pai Que nos dê a força da coerência Para que possamos agir conforme nossa fé E nossos conhecimentos das Sagradas Escrituras De maneira a honrar as nossas obrigações de cristão Para que não fiquemos longe Do único que pode nos declarar favorável junto ao Pai Por isso, convido a todos a compartilhar a somnia com seus amigos e amigas nas redes sociais Vamos juntos evangelizar Inscreva-se em nossas redes sociais Ative o sininho de notificações Comente, compartilhe Sejamos homens e mulheres do bem Comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo E que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos abençoe e proteja sempre na missão Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém E que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos abençoe e bondade, nos abençoe e 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 ab